Fala, povo! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Ambiente diferente, mas a qualidade de sempre, com o apoio da Tizan, que prepara sempre nosso conteúdo digital para chegar até você. Se você quiser trazer o seu podcast, sua rede social, sua vida digital para a Tizan, entre em contrato com a galera, que eles vão fazer o melhor trabalho possível para você ficar vivo digitalmente. Um abraço também para a LPM, soluções aí de TI para a sua empresa, uma das melhores empresas do país nesse segmento. E também ao Nexus Next, ao Lucas Negrim, especialista em imigração americana. Se você quiser morar nos Estados Unidos, tenha esse sonho, fala com a galera da Nexus Next e fala com o Lucas Negrim. Hoje é muito especial, porque a gente está fazendo nesse ambiente diferente, fora do estúdio, porque além do convidado estar de mudança para o Brasil, mudança do Brasil, e a gente não poderia perder essa oportunidade, é o nosso centésimo programa, a nossa centésima entrevista aqui no Ataque e Defesa. Então, batam palmas, porque temos... O Ilhar Jô! O Mago! Tudo bom, Ilhar? Bom dia, né? A gente está gravando aqui de manhã, tudo bem? Bom dia, Ale, bom dia a todos aí que estão assistindo o Ataque e Defesa. Cara, é um prazer, obrigado pelo convite. Estou acompanhando essa sua trajetória aqui, meio escondidinho, mas estou sempre atento. Parabéns aí pelo sucesso, pelo podcast maravilhoso. A gente que precisa disso, né, Ale? Comentar o nosso esporte, trazer essas pessoas especiais que você tem trazido para o programa também. Parabéns, muito sucesso para você, cara. Que legal. Bom, eu estou te acompanhando direto, né? Porque você virou comentarista e tal, e assisto todos os jogos, e vejo que você teve uma conexão, né, cara? Conexão com o quadra e com o público, porque a galera gosta, né, do jeito que você faz, mais extrovertido, brincando, e trazendo informação atualizada, né? Que é uma coisa que se perde com o longo do tempo, né? Porque você está jogando, você tem um tipo de informação, você recebe a informação de um jeito, aí você para de jogar e você fica com a informação parada, né? E como você parou há pouco tempo, a informação está muito fresquinha na sua cabeça, né? Cara, foi muito legal, Ale. Confesso para você que nem eu acreditei, assim. Então, quão rápido foi a adaptação, né? Que é um trabalho diferente, exige um estudo, um conhecimento diferente. Cara, mas foi muito legal, assim. E eu só saí porque eu estou de mudança, estou indo morar nos Estados Unidos. Se não, eu continuaria, porque eu adorei o trabalho. Me senti muito confortável, lógico, depois de um período ali de uma adaptação, que foi rápida, pelo menos o feedback que eu recebi ali das pessoas envolvidas foi bastante rápido. E, cara, eu me sentia muito à vontade, assim, de fazer. E depois, como você falou, com essa interação com o público, você vai ficando ainda mais à vontade, você vai recebendo esse feedback positivo, algumas críticas também, e você vai norteando ali o que você pode falar, a maneira como você pode falar. Você sabe melhor do que eu, né? Trabalhou com isso há muitos anos, mas foi muito bacana, assim. Foi um momento muito especial. Foi um ano e dois meses de trabalho, assim. Foi bastante rápido. Mas eu espero poder fazer isso num futuro próximo. Tentei deixar as portas abertas, votar ali em Los Angeles, tem Copa do Mundo e Olimpíada. Quem sabe, estando ali, pode ser que pinte alguma coisa, mas muito legal, muito grato também à Esporte TV, à TV Globo, de ter acreditado que eu pudesse, de alguma forma, contribuir para o vôleibol, para o comentário, engrandecer de alguma maneira. E o que é legal para mim, pelo menos o que eles falavam, é que nunca tiveram um comentarista levantador, né? Eu? Olha só, me esqueceram, rapaz, está vendo? Inclusive, você fazia de tudo, né, Ler? O pessoal tem memória fraca. E aí, era uma visão diferente, ficou legal. Acho que o formato deu certo. Não, eu cheguei... Quando eu fui para o Esporte TV, em 2006, eu cheguei comentando, e comentava... Comecei comentando os jogos junto com a Vera Mossa, e depois comentei com o Tito, né? Nosso amigo lá de Floripa, tal. Aí chegou o Marco Freitas, quase na mesma época que chegou o Marco Freitas comigo, tal. E o Marco Freitas, monstro, né? Tem muito conhecimento, tal, medalhista olímpico, enfim. Mas tem muita gente boa, né? Que acaba ajudando nos bastidores, dando dicas. Às vezes é... E, assim, é uma questão engraçada, porque a comunicação, estou falando da comunicação como ciência mesmo, né? É muito importante nisso aí, porque você ter o conhecimento do que está acontecendo. Você vê todo o jogo, você entende toda a movimentação, né? Eu brincava para os caras, assim, o cara vai atacar do fundo, eu não olho o braço dele, eu olho o pé dele, né? Para ver se ele pisou ou queimou na linha, assim, é automático, né? É a maior coisa que está no jogo de futebol, o cara lança a bola para o atacante, olha para o bandeirinha para ver se ele está impedido ou não. Sim, estou dando um exemplo, assim. Então, a questão do conhecimento é a maneira que você expõe o conhecimento, né? Por isso que a comunicação é tão importante, né? E eu acho que você estreitou a relação, né? Porque você falava uma linguagem moderna, do público, né? E acostumado com o que vinha de informação da quadra, né? Não, é. Foi muito legal. Confesso que, no começo, como tudo na vida, é prática, né? Você vai pegando um pouco mais do jeito, vai entendendo o tempo, né? Eu acho que o principal ali é o tempo de fala que você tem, e o vôlei cada dia está mais rápido, né? Porque tem um período agora, principalmente na Liga Mundial, tem o tempo de saque, então, aquele é o momento do comentário, está cada vez mais rápido, você tem que explicar alguma coisa num período ali de oito, nove segundos, é muito complicado, então você tem que ter uma linguagem um pouco mais fácil, né? De entendimento para o público que está assistindo. Então, tiveram vários desafios, mas acho que você falou uma coisa para mim que foi fundamental. Eu já imaginava, mas estando ali dentro, a percepção foi muito maior de a qualidade dos profissionais que trabalham ali é impressionante. Tanto os narradores, os caras são muito bons, os caras se deixam muito à vontade para você fazer o seu trabalho. A galera por trás ali, os coordenadores, os engenheiros de áudio, os caras que estão 100% focados no jogo, todos eles estão ligados o tempo todo, deixando você sempre muito tranquilo. Cara, a qualidade é impressionante, isso para mim chamou muita atenção. É uma galera muito experiente, que faz muito jogo, vive disso, de evento esportivo, então é muito detalhe. E o que você falou, é uma regra básica, e até eu acho que eu introduzi fazendo parte, porque eu pego o início e o auge, o início do auge do Sport TV nas transmissões, Liga Mundial, Campeonato Mundial, Superliga, Campeonato Paulista e tal. Foi uma das ideias minhas, colocar o microfone no árbitro, depois foi para o árbitro de baixo também. Uma regra básica que a gente tinha, de não falar, não falar quando a bola está no alto, que é a regra dos oito segundos, que a época caiu a bola, daí o comentarista fala, porque se você entrar com uma informação com a bola no ar, você está atrapalhando o jogo, atrapalhando quem está assistindo, o que é a preocupação principal. E é muito legal, quando você se acostuma com o ambiente, é muito bacana. Mas então você está de mala pronta, vai para os Estados Unidos, família toda vai junto, a galera, os filhos, tudo. Família toda, cachorro vai todo mundo. Que cachorro você tem? Eu tenho um espírito japonês, cara. Japonês? Eu nem sabia que existia, sabia que eu sou do alemão. Pois é, ela é um primo ali, é um pocinho um pouquinho mais compridinho, parece uma raposinha. Bem tranquila a minha cachorra, ela é maravilhosa. E eu só estou aqui ainda por causa dela, porque a burocracia papelada para o cachorro imigrar é mais complicado do que a nossa, cara. Uns 60 dias para sair toda a documentação, no mínimo, então a gente está por conta dela. E por conta dos últimos episódios envolvendo cachorros, transporte aéreo também, tem que ter cuidado redobrado, mas se Deus quiser não vai acontecer nada. Aí você está indo lá porque você abriu uma escolinha de vôlei, ou seja, está sendo um pilantra que vai ensinar todos os seus segredos, todas as suas magias, seus truques para os americanos. É isso mesmo? É quase isso, por aí, eu estou no caminho, mas a ideia era... Na verdade, eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Eu fui jogar lá em 2009 com o Bolívar da Argentina ainda, cara, a gente fez um campeonato em Irvine, na Califórnia, eu estou indo ali para o lado, eu estou indo para uma cidade chamada Temércula, e a gente disputou esse torneio da Universidade de Irvine, a gente ficou com outros times. Eu não sei se você já assistiu a série do Schwarzenegger, aquela Arnold. Não. A série é bem legal, e tem uma hora que ele vai contextualizando, ilustrando o que eu estou querendo dizer, ele vai disputar, a primeira vez que ele vai para a América, disputar o Mister Universo, aquele campeonato dele, ele fala que quando ele pisou na América, ele falou, cara, eu acho que eu pertenço a esse lugar, assim, sabe? E eu, quando eu fui para a Irvine disputar esse campeonato, cara, aí eu cheguei lá e falei, eu acho que eu pertenço a esse lugar também. Então, isso em 2009, eu tive essa mesma sensação, e todo mundo que jogou comigo de lá até aqui, quando eu falo que eu estou mudando para lá, todos falam assim, boa, você já falava isso, cara. Então, foi uma coisa que apareceu para mim, assim, eu falei, cara, eu vou morar nesse lugar um dia. E aí, por coincidência ou não, eu joguei cinco anos consecutivos em Irvine nesse campeonato, mas quatro vezes com o Cruzeiro, então, todo ano eu ia para lá e eu voltava de lá, eu chegava em casa, minha esposa já falava, pô, você já está meio depressivo que você voltou de lá e você queria ter ficado. Eu falei, cara, é verdade, sempre voltava meio triste, assim, que eu queria continuar. E aí, conversas e conversas, todo mundo, como eu falei, sabe disso, e o Fiapo, que foi nosso fisioterapeuta da seleção. Guilherme Tênis. Durante muitos anos, que era Guilherme Tênis, ele já está lá na Califórnia já há algum tempo, ele foi para lá depois da Olimpíada 2016 e ele sabendo dessa minha vontade, sempre que ele tinha uma conversa com alguém lá que imaginava abrir um clube de vôlei, ter essa ideia, ele me ligava, ele falava, pô, falei com um cara tal, eu sei que você quer vir, e aí, topa? falei, amanhã, cara, se você montar um negócio, eu estou junto, a gente monta junto, amanhã eu estou aí. Aí não dava certo. Aí pintava o outro papo, ele me ligava, eu falei com outro cara, pode ser que você topo? Topo. Então, sempre, eu acho que a primeira pessoa que ele ligava, quando dava esse insight dele de, vamos montar um clube de vôlei, algum investidor que topava essa ideia, ele me ligava. E numa dessas, o negócio aconteceu de verdade. E que legal, porque assim, na minha cabeça, posso estar errado, mas é um relacionamento que você tem durante o ciclo olímpico de 16, porque ele estava na seleção e você estava na seleção. E aí, existe uma conexão que não tem como explicar, para o cara chamar você, sabendo essa vontade, para fazer parte de um negócio, vai muito além da amizade, não é, eu acho que a vontade, ele sabe da minha característica, do cara que, pô, a gente se identificou. E dentro disso, até em 2015, mais ou menos, teve um mundial, a nossa liga mundial foi aqui no Maracanãzinho, o John Spurwall, o técnico americano, batendo um papo comigo nesses encontros de hotel, de almoço, de jantar, num dos papos, nunca tinha falado sobre isso, mas eu tinha, em 2009, ele era o técnico de Irvine, na época, da Universidade de Irvine, então ele me conheceu lá em 2009, tinha batido um papo rapidinho lá, em 2015, ele me perguntou se eu não queria trabalhar com ele na UCLA, falou, você não quer ir para a Califórnia trabalhar comigo? Eu falei, pô, John, eu quero, só que eu não vou parar de jogar esse ano, eu quero continuar jogando mais uns aninhos aí, e aí ele falou, cara, quando você parar de jogar, você me liga, então, porque eu tenho essa intenção, talvez ele tenha gostado da minha característica, me viu jogando, falou, pô, esse cara, de repente, ser um técnico de levantador, mais específico, de uma área ofensiva do time, coisa que hoje o Weber faz do lado dele na seleção americana, da universidade, e eu acho que é um cara que eu gostaria de trabalhar com ele, e aí o papo ficou meio no ar, assim, a gente sempre troca mensagens, ainda troca mensagens com ele, hoje ele é CEO da USA Volleyball, vai deixar a seleção americana, vai deixar a UCLA para ser o CEO, mas, mas, enfim, então, sempre, eu tive essa conexão com os Estados Unidos, e eu sempre acreditei ali, na verdade, que a minha forma prática de trabalhar, com a forma teórica deles trabalharem, daria uma conexão, uma química interessante, por isso, essa também, essa minha vontade de desenvolver esse trabalho lá. Eu vi muito conteúdo seu, acho que você fez um curso sobre levantamento, eu não sei se direito, era uma mentoria lá, alguma coisa assim nos Estados Unidos, foi você, o The Checo, eu vi, o Chupita, eu vi, que eu me lembro desse, assim, e aí, quando eu vi você, eu falei assim, ah lá, ele vai ensinar os caras, agora ferrou, e tem uma aula, que é muito característica nossa, assim, do volei brasileiro, assim, que é assim, você sabe para onde você vai levantar, mas você vai demonstrar no último movimento, que você vai segurar, 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 poupa atrás. Eu falei, ah, esses caras aprenderem isso, ferrou, cara, esse cara está ensinando as coisas, cara. Mas, mas, ah, só para falar da UCLA, eu já fui na UCLA, cobrindo a Copa América do Centenário, nos Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol treinou lá, e foi num dia que o treino foi cancelado, que teve um atentado, que um estudante tentou matar um professor, sabe, ter um tiro, assim, e cara, e foi muito marcante, assim, porque o campus é gigante, você já chegou a ir lá ou não? Já, já. Foi lá? O campus é gigantesco, assim, e tipo, a gente não sabia por onde entrar, tipo assim, não tem um portal de entrada, você entra por vários lados. Cara, eu entrei ao vivo na Globo News, junto com a SWAT, eu acendando a SWAT na minha frente, ó, a gente está aqui ao vivo, a SWAT está aqui, os alunos estão separados nos prédios, os estudantes estavam todos nos prédios, na porta fechada de vírus, assim, te mostraram, iam andando atrás dos caras, assim, e depois que eu fui descobrir, que a gente foi chegar no prédio, onde teve o tiro, tal, do aluno, com o professor, e aí a gente viu a entrada, assim, e era muito filme, porque estava toda a imprensa, assim, caminhões e caminhões de imprensa, assim, aqueles satélites, e tal, e uma coisa que me marcou muito, assim, tinha uma pilha de caixa de pizza, assim, umas 30 pizzas, assim, em volta, que era para a empresa comer, para des... Cara, isso ficou muito marcado, porque eu entrei sem querer, a gente não sabia como é que entrava, entramos por um lado e tal, e a gente entrou no meio do campo, junto com a SWAT, então ficou marcado, toda vez que falaram, e o CLA, eu lembro disso. Tá, mas agora você vai fazer o quê? Você vai ensinar como, né, o vôlei brasileiro, né, com a metodologia misturada aí. É, então, aí, nesse final da minha carreira, assim, eu recebi esse convite, né, de fazer essa clínica, foram clínicas que eu fiz, um trabalho muito legal que o Dustin faz, o Dustin foi o líder da seleção americana também, durante o tempo, a gente teve um bom relacionamento também, nessas ligas mundiais, da vida, olimpíadas, a gente sempre conversava, teve uma empatia, né, e ele criou um projeto dele muito legal, chama Nose Buckets, que ele tem essas especificidades de fundamento, então, ele tem, já tem um levantador lá, que é o canadense, tem um central, então, tem, assim, o Seller Academy, o Middle Blockers Academy, o Liberus Academy, que é ele que dá, e aí, ele vai indo nos clubes, vários, os Estados Unidos têm milhares de clubes de vôlei, para fazer essas clínicas, apresentar esse trabalho, uma metodologia deles de ensino, dentro dessas posições específicas, e dentro do Seller Academy dele, ele convida outros levantadores, como você falou, eu, o Detico, o Tony Uti foi também, ele tem esse approach com esses levantadores, são os melhores do mundo também para mim, e convidou esses levantadores para fazer essa clínica, e eu fui um deles, e aí, eu nunca tinha feito isso, e assim, a minha maneira de ensinar, ou de trocar informação, sempre foi dentro do clube, eu e o levantador, o meu outro levantador, a gente sempre trocava um pouco de figurinha, treinava junto, eu dava uns toques, algumas coisas e tal, mas nunca parei para ensinar, e nessas clínicas que eu fiz, com ele, cara, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, assim, numa dessas clínicas, eu fui ensinar uma menina a fazer um levantamento, cara, e a menina me olhava com brilho no olho, que eu falei, cara, eu preciso fazer isso, cara, não posso deixar isso para mim só, não posso guardar todos esses meus anos de voleibol, de experiência, para mim, e de repente, montar uma franquia de alguma coisa, cara, eu preciso estar nesse meio, entendeu? E aí, bateu com força em mim, assim, cara, eu quero fazer isso, e aí, nesse meio tempo, pintou o lance do comentário, de seu comentarista da Globo, e para mim foi ótimo, porque eu fui aprender um pouco mais do vôlei feminino, também, que eu estava, né, não era tão assíduo do vôleibol feminino, então, eu aprendi muito, e foi ótimo, porque no vôleibol dos Estados Unidos, 95% é feminino, então, até o lance do comentarista, me ajudou a estudar um pouco mais o vôlei, eu falo que eu estudo vôlei hoje muito mais do que quando eu jogava, né, impressionante, assim, então, aí, quando pintou esse lance do clube, eu criei, na verdade, aqui no Brasil ainda, o Sere Lab, né, que seria um laboratório de levantadores, que eu queria ter essa especificidade, que eu acho que é, você sabe bem a importância do levantador, e não é só a parte técnica, da parte tática, mas da liderança, do trabalho em equipe, você envolve uma coisa muito maior, e eu queria ensinar isso, né, ou mostrar, de alguma forma, como eu fazia para lidar com a equipe, que é, para mim, a parte fundamental, ou uma das mais importantes do levantador, para trazer aqui para o Brasil, só que a valorização desse tipo de trabalho aqui não é tão intensa ou tão grande como é lá, então, eu juntei o útil ao agradável, quando a gente pintou de montar o clube de vôlei, então, eu estou indo para lá, para ser técnico de vôlei, vou ser técnico da categoria 17 anos e 12 anos, a gente divide, né, vou ser técnico de dois times, e assistente técnico de alguns outros times, então, como dono do clube, eu e o Fiat, principalmente, a gente meio que vai andar entre as categorias, para implementar essa filosofia que a gente acha que é uma filosofia ideal, com o crescimento de um atleta, então, a gente está levando um pouco do Brasil para os Estados Unidos, a forma profissional, né, de atuar como treinador, como atleta, como dirigente, tudo que a gente aprendeu aqui no Brasil, para um clube de vôlei americano, que, em teoria, é bastante amador, para dar esse upgrade, para dar um crescimento na forma com que os clubes gerenciam a formação do atleta, por isso, o BRUSA, o nome, então, é Brasil e Estados Unidos mesmo, o BRUSA, né, o nome significa isso, então, a gente está tentando juntar essas duas escolas, que são as duas escolas, talvez, mais vencedoras da história do vôleibol, principalmente no feminino, para desenvolver esse trabalho, e aí, o Sere Lab vira uma coisa à parte dentro do clube, esse laboratório, que são as private lessons, né, que é muito comum nos Estados Unidos, Estados Unidos, então, eu vou entrar com esse laboratório de levantadores, dentro do nosso clube, já não é mais uma coisa minha, é do BRUSA agora, o Sere Lab, entendeu, então, outros levantadores de outros clubes, Estados Unidos, ou universidades, o que quer que seja, que quiserem trabalhar específico da posição, vai até o BRUSA agora, para ter esse trabalho individualizado. Que legal, que legal, todo o sucesso do mundo para você, para o FIAPO lá, o FIAPO, né, o Guilherme Tênios, que é técnico das meninas que fizeram a final olímpica no vôlei de praia, né, ele conseguiu mais uma medalha, né, as canadenses. Sete medalhas, sete medalhas olímpicas. O bicho é enjoado, o bicho é enjoado. E foi levantador também, ele foi levantador. E um espetacular fisioterapeuta. Então, ele viveu muito isso, né, e o fisioterapeuta, para quem não sabe, é um psicólogo, sem a certidão de psicólogo, dentro de um clube, né, porque é onde você fica, pô, a parte do tempo, se tratando e fica conversando, e chorando mágoas, e tal, procurando conselhos, né, William? A resenha da fisioterapia é a mesma coisa do hotel, né? Não, e mudou muito a fisioterapia, né? Eu acho que você pegou a época que a gente ia na fisioterapia, só fazia ultrassomzinho aqui no braço, aqui assim, pá. Hoje é treino, amigo, hoje é treino, tem peso, tem isso aqui, é desesperador ficar na fisioterapia. É bom assim. Ninguém machuca mais, Alê. Ninguém quer machucar mais. Ninguém quer mais. Cara, eu queria voltar em algumas coisas, a gente vai transitar muito na sua carreira aqui nesse pedaço, sim, mas eu queria te perguntar um negócio que eu tenho curiosidade, assim. Quando que você virou mago? Não falo assim pelo apelido, assim, mas como, porque assim, a gente fala mago porque você fazia coisas não muito fáceis de fazer levantando, né? De arriscar bola, de fazer bola de manchete, jogadas muito improváveis. Eu acho que a partir daí você se torna mago, mas quando você sentiu que você, pô, eu tô fazendo coisa diferente mesmo? Cara, eu sempre, na verdade, pra eu sobreviver no meio do vôlei, e uma coisa que eu, eu lembro de ter escutado do meu pai, que era assim, você não pode ser igual a todo mundo, você vai ter que ser diferente. Então, pra eu sobreviver no meio do vôlei, principalmente questão de altura, né, de físico, eu tinha que ser diferente, eu não podia ser um cara comum. Se eu fosse mais do mesmo, com certeza, eu não chegaria onde eu cheguei na minha carreira. então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu precisava fazer coisas diferentes, né? E eu tive a sorte de ter sido reserva, na verdade, de grandes levantadores do nosso país. Então, eu comecei a minha carreira reserva do Marcelinho, depois eu tive uma passagem com o Talmo na equipe do Telepar Maringá, eu lembro que era em São José, esse time. Quando eu joguei na Interobras, eu pude ver você jogar, que era um dos poucos caras que falaram, não, é verdade, jogava na Unisul, eu jogava na Interobras, e você era um dos poucos caras que levantava a primeira bola de manchete. Então, eu ia absorvendo essas coisas, e aí, em Três Corações, também eu tive o Ricardinho, que pra mim foi o cara que mais fez coisas diferentes no meio do vôlei, né? Revolucionou a velocidade do vôleibol, era um cara que, e eu brinco com ele até hoje, eu falo, Ricardo, você, cara, quando você fazia as suas loucuras, lá no início da sua carreira, na época da Filmo, até um pouquinho antes, os caras se chamavam de louco, eu lembro que eu, eu falava, o Ricardinho é louco, eu, quando eu fiz as suas mesmas loucuras, me chamavam de mato, eu só acendei, eu acho que eu só fui melhor no timing, né? Pra uma época, uma geração era loucura, pra outra era magia, então, eu pude absorver isso dos melhores, e aí, eu sempre tive isso, essa curiosidade, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, então, eu ia pegando alguma coisa de cara levantadora, então, a minha característica era, eu queria ser o Maurício, levantando pra frente, eu queria ser o Diago levantando pra trás, eu queria ter a precisão do Marcelinho, eu queria ter a ousadia do Ricardo, eu queria ter a vibração, né? E o comando da equipe, do Weber, então, cada levantador que eu pude jogar, e eu fui testemunhando isso, eu fui pegando um pouquinho de cada um e construí o Mago, é aí que o negócio aconteceu. Que legal isso, cara, que legal. Sabe que é uma coisa muito importante na vida da gente, Às vezes, eu faço uma de psicólogo aqui, que são as referências, né, cara? Que são as referências. Eu dou muito exemplo da caligrafia, de música, né? Tá vendo as guitarras aqui atrás e tal. Quando você começa a tocar, você começa a improvisar e tal, você tem que copiar mesmo o que o outro faz, né? Um trechinho ali que o outro faz, daí você começa a copiar, pô, que legal, junta com um trechinho de um outro guitarrista que o outro faz, pô, que legal, e daí você vai juntando, aí, pô, tem o meu estilo aqui, agora eu sei fazer tal coisa. O que você disse é exatamente isso. Você teve várias e grandes referências próximas, né, e as que estavam de mais distantes você as observava, e tentava fazer igual, até chegar a fazer melhor, né? Exatamente. E foi assim, e a minha sorte em ter trabalhado com esses caras. Então, tinha lado positivo e lado negativo de cada um. Eu ia absorvendo aquilo, entendendo o que eu podia fazer de melhor e o que eu poderia excluir, né, desse lado pouco negativo que eles tinham, de alguma coisa feita por eles. E aí, fui criando a minha casca ali, né, o meu estilo de jogo. e aí, deu certo, assim. Eu acho que essas referências foram muito positivas pra mim. Eu brinco muito, né, falando do Ricardo, né, toda vez que eu vou dar entrevista, as pessoas perguntam do Ricardo pra mim, né? Eu tenho duas histórias do Ricardo que eu sempre repito, assim, porque eu acho que talvez seja o atleta, o atleta, não falando só o levantador, mas o mais habilidoso com a bola na mão, assim, né? Tipo, ele fazia o que queria com a bola. Mas eu sempre digo, assim, que nessa coisa de ele arriscar muito, tinha um momento que o pessoal chamava de louco porque não dava certo muitas vezes, né? E chega um momento na vida dele, na carreira dele, que começa a dar certo. Aí ele fica imparável, assim, tipo, fica uma coisa assim. E eu acredito que você, como você falou do timing, você já chegou acertando, entendeu? Porque, mas eu acho que em algum momento da sua carreira, você começou a arriscar mais porque você tinha segurança para fazer isso, tinha confiança que você podia fazer, né? Exatamente. Então, eu acho que o lance do Ricardo foi isso, né? Onde foi o positivo que eu peguei dele? Entender em qual a hora do jogo era a hora de arriscar dessa forma, entendeu? Talvez, no início da carreira dele, quando ele foi rotulado como louco, era isso. O cara queria fazer uma bola num 24, 23 contra, fazer uma loucura. E eu via aqui, falei, não, não é hora de fazer isso, cara. Essa hora é a hora de você ser mais o Marcelinho, botar a bola na pinta, lá perfeito, mais preciso e garantir a vitória. E eu acho que ele entendeu isso ao longo, né? O levantador, são tentativas e erros, não tem jeito. Para você ser um levantador ousado, você precisa tentar errar. E muito disso vai no treinamento também, né? Aliás, as pessoas só veem a hora do jogo, mas, por exemplo, o treinador, ele vai te dando a liberdade de você fazer isso, porque ele vai vendo que no treino você está entendendo o momento certo de arriscar, está arriscando e está dando certo. Então, quando você faz uma loucura dessa entre atos, né? Num momento do jogo até complicado, e você erra, o treinador comigo, ele já tinha mais paciência, porque ele falava, pô, ele faz isso 30 vezes no treino, cara, você levou agora, tudo bem. Ele já viu ele acertar de 30, 28. Então, pô, faz parte, tá bom, não é tão loucura assim, não, porque ele faz, ele está treinando isso. Então, vai muito disso, não é aquele momento do jogo que vem na minha cabeça e fala, vou fazer, não, aquilo é treinado, né? Não é que, o momento não é treinado porque são situações que aparecem de vez em quando, mas quando aparece no treino, eu ia lá e fazia. Então, quando eu chegava no jogo, eu estava apto, eu me sentia, que nem você falou, apto a fazer e acertar, né? Então, a maioria das vezes estava certo, mas errei muito, errei muito, várias e várias vezes, até em jogo também, em momentos cruciais. Pouquíssimas vezes, tinha uma jogada que eu queria fazer, que eu fiz uma vez no treino, que não tinha coragem de fazer. Na época, a gente cruzava, fazia muita desmico, que o cara da saída bateu a bola por trás do central, de fazer a bola de segunda e levantar com uma mão, fazer assim a fita e levantar com uma mão. Fiz uma vez, deu certo, eu falei assim, nossa, vou fazer, vou fazer. Não tinha coragem de fazer no jogo, que ia dar errado, era complicado, complicado. voltando ainda mais agora, o pequeno William, o Williamzinho, começou jogando onde? Comecei na minha escola, cara, eu acho que isso é muito legal, sempre gosto de falar isso, porque cada vez menos eu vejo isso acontecer, até pelo incentivo, já teve uma época que a aula de educação física não era obrigatória, isso me machuca muito, porque eu acho que toda a minha construção como atleta veio da minha escola, eu estudei em Santo Inácio, nessa escola em São Paulo, que... Já fui lá, já fui lá, já fui lá, tem pôster seu pela escola, tem sala de aula, o nome William e o João, o ginásio eles querem rebatizar, eu estou zoando, estou zoando, vai ser muito famoso lá. É muito legal, cara, porque assim, bimestralmente a gente fazia um esporte diferente, cara, isso era muito comum na nossa época, então, o que a gente fala muito, as pessoas me perguntam sobre o que acontece com o nosso esporte, o que poderia melhorar, é a oportunidade, eu tive essa oportunidade de transitar pelos esportes, então, nessa escola, eu jogava vôlei, futebol, basquete, joguei beisebol, joguei de educação física, ele montava as bases numa quadra minúscula, mas para a gente ter oportunidade de conhecer o esporte, cara, então, eu fui moldado entre todos, handball, atletismo, juro, numa quadra, cara, minúscula, que a minha escola só tinha uma quadra e ela era pequenininha e quando chovia, não tinha aula de educação física na quadra, olha que legal, aí o professor, ele inventava um foot-robo, ele botava um pano numa área coberta da escola, duas cadeiras, botava um pano no meio e dois times, uma hora entrava cada um com o rodo e tinha que pegar esse pano e fazer o gol embaixo da cadeira, cara, então, assim, era competitividade, era o trabalho motor, o tempo todo, velho, então, o vôlei iniciou aí, a minha escola era, o esporte principal era o vôlei, então, a gente disputava vários torneios interescolares, que isso também é maravilhoso, que eu jogava em São Paulo, eu jogava Olimpíada do Olimagno, Oliglória, Oliarque, que era o Olimpíada do Arquidiocesano, Olimpíada do Pioneiro, tinha o Campeonato do Centro Iná, então, assim, eram oito torneios num ano, cara, você imagina numa escola, Olimpíadas, que eram todos os esportes, era maravilhoso, cara, e numa dessas Olimpíadas, o Silvio, o técnico do Pinheiros, me viu jogar, ele era técnico de uma outra escola, era o técnico do Pinheiros, e aí ele me convidou, então eu falo que eu fui talvez um dos poucos caras desse meio que não passei em puneira, porque o Silvio me viu jogar e eu jogava com um cara, o Rodrigo Laureano, meu amigo até hoje, meu irmão, de vida, ele jogava no Santo Inácio e já jogava no Pinheiros, e naquela época a gente jogava o 6-0, a gente estava começando, pré-minim, tinha 10 anos, 9, 10 anos de idade, eu era o único cara que levantava a tempo, a bola de primeiro tempo para o Rodrigo, que era o cara que era o melhor da categoria nessa época, e aí o Rodrigo também falou para o Silvio, falou Silvio, leva o William, cara, para o Pinheiros, porque ele é o único cara que levanta essa bola para mim, se você quiser ganhar o campeonato, eu preciso de um levantador desse, e aí eu acabei indo para o Pinheiros, então começou na minha escola, logo lá, com 7, 8 anos de idade, e aí fui para o Pinheiros com 11 para 12 anos de idade. Cara, que demais, que demais. E a personalidade do Rodrigo, quer ser campeão, leva o meu camarada lá, a gente tem essa bola. Foi assim que eu comecei. Só para explicar, para quem não sabe, o 6-0 é um sistema de jogo justamente para ser usado na base, para todo mundo fazer todo mundo, então quem chega no meio da rede, levanta, mas quando ele vai para a saída, o Rodizio vira atacante de novo, é assim que funciona. Depois tem o 4-2 defensivo, depois tem o 4-2 ofensivo, que pouco utilizado, só Cuba e Abradesco, aqui nos anos 80, o feminino de Cuba, e o 5-1, que é quase padrão para todo mundo. Aí no Pinheiros, você fez a sua formação, então. Aliás, um abraço para o Silvio, que é um dos grandes formadores, colheitadores, olheiros que tem no vôlei brasileiro. Impressionante, a quantidade de grandes atletas que passaram por ele. Aí você fez a base no Pinheiros, e daí? Aí joguei 6 anos no Pinheiros durante a categoria de base, o Silvio, só dando uma exemplificada, eu, Vinhedo, Jotinha, Brasília, Matheus Brasília, está lá agora, Douglas Souza, passou pelo Silvio também, falei de levantadores, mas alguns atacantes também, só para a gente ter uma ideia de quem é o Silvio, da importância do Silvio para o vôleibol nacional. Aí fiz toda essa base lá no Pinheiros de 90, final de 1989, comecinho de 1990 até 1996, foi onde eu estava na Seleção Brasileira Infanto na época, e o Magal, que era o técnico de Suzano, estava montando pela primeira vez um time de base em Suzano, foi assistir o treino da Seleção Infanto e levou os seis titulares para Suzano. Então, para quem, para entender quem eram esses jogadores, então fui eu, André Nascimento, Rodrigão, Ezinho, Canhoto, Rodrigo Moraes, Vinícius, jogou uma época o Vinicião, jogou um pouquinho ainda como profissional, fomos para lá, os seis titulares da Seleção Brasileira Infanto, jogamos o campeonato por Suzano. Em 96, então a gente jogava Infanto, só tinha esse time, então a gente jogava Infanto, Juvenil e o Adulto, foi o meu primeiro ano como profissional, em 1996. A gente jogava as três categorias e funcionou muito bem, porque a gente tem um número, eu não lembro exatamente, mas é em torno disso, a gente jogou 51 jogos na categoria Infanto e Juvenil nesse ano, a gente ganhou 50, perdeu só a final do campeonato Juvenil. O Banesco, que era o Jacó, o Fernandinho jogava, era um time máximo, o Hudson, era 78, eram os caras 78, a nossa geração era 79, era um ano mais velho, mas a gente ganhou todos os jogos durante a fase de classificação perdendo só a final, então foi um ano muito especial, ali todo mundo estourou, porque a gente jogou Infanto, Juvenil e Adulto, e todos os jogadores aí jogaram Adulto por um bom tempo. O time Juvenil de Suzano estourou mais do que o time do Banesco, que foi campeão. Muito mais, o Boi estava nessa parada aí de 79? O Boi não, estava na seleção Infanto 79, mas o Boi não foi para Suzano, jogava no Suzano. Ele foi mais tarde, né? E o Juvenil de Suzano tinha a mesma loucura que o Adulto de Suzano? Não, o Magal era tranquilaço, né? É, o Magal, ele também estava começando como treinador, né, na época, então foi uma experiência tanto para ele quanto para nós, né? Assim, ele pegar um time com a base da seleção brasileira e ter que desenvolver um trabalho e dar resultado, porque Suzano naquela época ninguém queria saber de nada, só queria saber do resultado, tinha que ganhar, vestir a camisa de Suzano era para ganhar, então tinha uma pressão em cima dele, uma pressão em cima da gente também, daquele time infantil, juvenil, mas deu muito certo, cara, acho que o Magal também depois ali cresceu como treinador, aprendeu a lidar com atletas de alto rendimento, alto nível, né? Então foi muito bacana. Mas daí no adulto era o Ricardo. No adulto, infelizmente, era o Ricardo. Infelizmente. Ali a pior fase da minha vida disparada. Sério? Por quê? Ah, porque o Ricardo você sabe muito bem, né, cara? Ele, ele, o João, o Célio, aquela comissão técnica deles, era terrível, cara, acho que ninguém, ninguém jogava voleibol por amor, por prazer ali, era por dinheiro e como eu não gava dinheiro na época, eu era infante, era só sofrimento, né? Eles, eles foram um dos caras que falaram pra mim que eu não ia ser jogador na minha vida. Pode parar de jogar, você não vai ser jogador nunca, você é baixo, você não é forte fisicamente, pode esquecer, pode fazer outra coisa. Então foram caras que, foi o lado, o lado ruim do vôlei que eu aprendi e foi ali, né? E que talvez tenha me moldado também, porque depois dali você sabe que tudo fica bom. Depois que você jogou o chão de lano, tudo é maravilha, qualquer lugar do mundo que você vai, é tranquilo de jogar, é só alegria. Então, dentro dessa situação pior existente, eu ainda consegui tirar alguma coisa positiva pro longo da minha carreira. Então, valeu, eu sou até grato a eles nesse sentido, porque aprendi o que eu não tenho que fazer de maneira nenhuma dentro de um clube, dentro de um grupo, dentro de uma equipe. eu aprendi o não, o como não fazer. Então foi ótimo pra mim também. Então, o Gribet tava certo, então, quando ganhou a Olimpíada? Você vê o nível, né, de onde o cara entrou na cabeça do cara como campeão olímpico, a primeira entrevista do cara, o cara explodiu. Você vê como era difícil ali, Como era difícil não, era horrível. E só pra... O Gribet foi campeão olímpico em 96 pela Iugoslávia e mandou o recado pro Ricardo Navax. É que pra gente, eu nunca joguei em Suzano, mas pra gente, assim, era um time gigante muito bom, muito, muito bom, que tinha uma pressão absurda pra gente jogar lá no Portela, no ginásio, assim. Mas as histórias, pra gente, pareciam muito mais folclore, né? Ah, o Ricardo fez tal coisa, tal coisa. Isso que ele falou pra você, deve ter falado pro Ricardinho, pro Maurício, deve ter falado pro Giovanni, deve ter falado pra todo mundo que os caras não eram bons, né? Ah, pode ser, cara, mas eu presenciei muita coisa, joguei lá três anos, depois eu voltei em 2000 pra lá ainda, 2001, achando que não, eu já sei como o Suzano é, já joguei, tô tranquilo, tô com a cabeça boa. Um mês de... O jogo final dos Jogos Regionais, eu tava recebendo a medalha dos Jogos Regionais e já queria ir embora, cara, já não tava aguentando mais. Um mês de Suzano, de volta, já não queria mais estar lá, então, até dia eu não sei, ele falou muita coisa pra muita gente, eu vi muita gente chorando em vestiário, cara, era uma falta de respeito, um desrespeito com todos os profissionais, não só atletas, cara, eu tenho histórias com o Edu, que cuidava da academia, o André, que era o preparador físico, todo mundo, era maltratado, desrespeitado, era terrível, cara, você não acredita, não, era surreal, e não é folclore, não, a coisa acontecia de verdade. Aí você sai de Suzano, deixa eu ver se eu acompanho você, porque em Suzano eu lembro de você, no juvenil, você entrando no adulto, aí você vai pro Vasco, não é isso? Aí de Suzano, eu vou pra Três Corações, aí eu joguei três anos em Três Corações, aí eu peguei o segundo ano do projeto, que era Unicor Três Corações, que era a faculdade, aí virou Telemig celular Unicor, depois do outro ano, que era o ano mais legal, um dos anos mais legais da minha carreira, porque daí já começou a chegar uma galera, o Ricardo, olha o Ricardinho, foi pra lá, isso antes, eu fiquei nesse período no Telepar, que a gente jogou o Campeonato Paulista por São José dos Campos, eu saí de Suzano, eu fui pra lá, aí não deu muito certo, porque o Luizinho era o técnico, aquele Luizinho que foi técnico de São Paulo, ele era o técnico, que no dia que eu cheguei lá, que eu ia jogar, eu contei essa história até no podcast também do Feijão, aí ele foi mandado embora, aí o Rabelo assumiu, o Fernando Rabelo assumiu como técnico, e aí o Ezinho, que já estava lá de um ano anterior, ele até falou, pô, o William, o Rabelo não gosta muito de cara muito novo, não, eu tô indo embora pro Minas, eu não vou ficar aqui não, porque aqui eu não vou jogar, e aí eu falei, opa, então acho que eu vou sair, aí o Marquinho, que era o Marquinho Lebar, que era o técnico de Três Corações, me chamou pra ir pra Três Corações, aí eu acabei indo pra lá, eu até brinco com o Paulão, o Paulão era o dirigente do time de Maringá nessa época, até hoje a gente é super amigo, eu falo pro Paulão, pô, Paulão, quando eu fui embora, você falou que ia arrumar dinheiro pra me contratar um dia, e nunca me contratou, você mentiu pra mim, ele falou que você ficou muito caro, você nunca me quis lá, mas é muito legal, eu tenho um carinho muito grande pro Paulão, um cara sensacional, e aí eu vim pra Três Corações, aí eu fiquei três anos até o Vasco, e aí no ano do Vasco, montou aquele super time, aquele time mais impressionante, mais caro da Super Liga, Felipe Chimenez, que hoje trabalha com futebol, muito legal, fiz um curso com o Felipe, muito legal, de gestão de futebol, aí o Vasco, teve aquele problema com o Ulricho Miranda, não pagou ninguém também, a gente pôr o tempo sem receber, aí o time desandou na metade do campeonato, era um super time, Marcelinho, Max, Giovanni, Calão, Olique Ver, Reinaldo, era um baita time, era pra ser campeão tranquilo, mas aí ninguém pagou, cada um foi pra sua casa, a gente só se juntava pra jogar, a gente não treinava mais, porque não pagou ninguém, ficou cada um na sua casa, e a gente que era de Três Corações, que era o time inteiro, a gente treinava, porque a gente tinha que aparecer de alguma forma, mas os craques ali, os grandes jogadores, não estavam mais, e aí de lá eu voltei pra Suzano, né, então, voltando pra, sei de dois mil, eu saí de Três Corações, voltei pra Suzano em 2001, achando que tava legal, e também não tava, mas foi bom também de novo, foi um time interessante, e aí de Suzano eu fui pra Intelbras, cara, então eu saí do inferno, vamos colocar assim, pro céu, né, cara, morar em Florianópolis, jogar com o Djalma, foi muito legal, foi uma experiência incrível, foi a primeira vez que o time se classificou entre os oito da Superliga, aí tava o Reinaldo lá, já, o Reinaldão, o Médio do Amor, você jogou lá, você sabe como era? eu joguei junto com o Reinaldo, então, e era um dos lugares, eu acho, você pode falar pra mim, que assim, a gente queria que desse certo, né, cara, então assim, eu saí do lugar que eu não queria que desse certo, você vê o nível que era jogar em Suzano, assim, eu não queria ganhar, porque eu não queria que os caras ganhassem, você acredita nisso, assim, cara, era esse nível, assim, eu falei, cara, se eu ganhar, os caras vão ganhar, então, não quero ganhar, e aí, eu fui pra um lugar onde eu queria que tudo desse certo, cara, queria que os caras ganhassem, queria que o projeto desse certo, então ali eu aprendi também a valorizar o projeto em si, coisa que eu não tinha antes, tive em Três Corações, mas não tive muito em Suzano, e aí foi mágico, cara, foi mágico jogar ali no Itaubras, foram dois anos especiais demais, a gente conseguiu classificar, e fez Dama Unissur, tinha ficado em primeiro, a gente em oitavo, né, obviamente a gente perdeu, porque o time era, foram campeões esse ano, até a Unissur, mas, cara, tudo aprendizado na vida, pra mim, toda a minha carreira foi, foi um aprendizado incrível, do pior pro melhor, dessas transições todas, aí fui, Bento Braz, fui pra Bento Gonçalves, o lugar onde, cara, eu encontrei o cara mais apaixonado pelo vôlei, que foi o Clemente, Clemente, o dirigente mais apaixonado pelo esporte, cara, então também aprendi ao amor de verdade, você deixar de lado um pouco o lado financeiro, e fazer as coisas por amor, e o negócio funciona também por amor, lógico, que precisa da grana, precisa desse lado financeiro, não tem como, o clube não sobrevive, mas, o cara apaixonado, o cara especial demais, tem um carinho pelo Clemente também, falecido em Clemente, mas um cara fundamental pro vôlei brasileiro, nesse sentido, assim, e aí fui pra, online, né, depois, ali vizinho, joguei um ano só no online, mas, também muito bacana, e aí de lá fui pra Argentina, que era o meu sonho, trabalhar com o Weber, meu sonho, assim, era um, eu joguei com o Juliano, né, cara, você jogou com ele também, eu tinha jogado com ele em três corações, aí ele jogou com o Weber na Unisul, e ele foi um dos caras que falou pra mim, Willian, eu acho que você tem que trabalhar com esse cara, velho, se você, não sei porquê, mas eu acho que o teu estilo de jogo, o estilo do jogo do Weber, o estilo de comandar dele, vai dar certo, cara, tenta trabalhar com ele, e aí foi onde eu fui pra Argentina, eu tinha recebido uma proposta do Banespa, do Montanaro, na época, e o Monta até falou pra mim, cara, como é que você vai deixar de jogar no Banespa, você vai jogar na Argentina, cara, você tá doido? Aí eu falei, Monta, não sei, cara, tem alguma coisa que eu preciso jogar na Argentina, velho, e aí eu trabalhar com o Weber, e aí eu fui jogar com ele, foi quatro anos, cara, muito especial, ali foi a minha mudança total, assim, mudei minha mentalidade de levantador, mentalidade de equipe, aprendi a lidar com as pessoas, porra, a gente tinha de argentinos, quando os caras vinham da seleção argentina, era um brasileiro que tava chegando pra comandar um time onde os caras eram os caras na Argentina, então o Weber foi fundamental pra minha, essa minha mudança de chave, assim, cara, pro meu crescimento, o pulo do gato como levantador e como líder de uma equipe, eu coloco isso nas costas do Weber, porque foi ele que fez, e pra mim o melhor treinador, sem dúvida, que eu já trabalhei por isso, né? Não, e isso é meio, o Nelson Rodrigues fala que a unanimidade é burra, né? Mas é quase unânime das pessoas que passaram pelas mãos do Weber, né? Eu me incluo entre essas pessoas, e são pessoas como você, passaram pelo Bernardo, passaram pelo Zé Roberto, passaram, sei lá, Mauro Graço, Jorge Schmidt, né? Os grandes vencedores do vôlei, dizem que o Weber é esse cara especial no comando e principalmente na forma de lidar com o atleta. É, é isso, cara, eu acho que ele é um cara que entendia do jogo, e eu acho que a transição dele foi tão rápida também como atleta pra treinador, que ele tinha essa linguagem, ele sabia como o jogo acontecia, ele entendia onde que você tinha que ir, né? Aqueles detalhes, aquela pequena coisa que faz a diferença, ele sabia o caminho. Então ele me ensinou isso, cara, como chegar no cara fundamental na hora do jogo, como convencer esse cara a fazer aquilo que você quer naquele momento do jogo, e são detalhes de liderança, né? De você ter o time na mão. Então ali na Argentina eu aprendi a ter o time na mão, e pra mim foi muito mais difícil, muito mais especial, porque eram estrangeiros, cara, como é que você pega um cara com uma cultura, diferente, um entendimento de jogo diferente, com atitudes diferentes, cara, eu briguei com alguns, né, cara, com vários deles ali, porque eu tinha que impor aquilo que eu achava que era certo, eu tava no país deles, na cultura deles, e eles tinham que jogar da maneira como eu queria. Então, a minha escola de liderança foi muito mais difícil, acredito eu, por isso, por esse motivo. Mas eu tinha um mentor, que era argentino, que jogou no voleibol brasileiro, foi técnico no voleibol brasileiro, pra me guiar em como fazer a coisa certa, você entendeu por que que ele é tão importante, assim, nessa transição pra mim? Então, foi muito, muito difícil, desafiador, mas pra você ter uma ideia, cara, o time do Bolívar é o único time que eu tenho um grupo de WhatsApp, que a gente se fala todos os dias até hoje. Que legal, cara, que legal. Aí, a minha visão, é tipo assim, até você ir pra Argentina, você é um bom levantador, aí você volta da Argentina como um grande levantador, na minha visão, de você, você volta pro Cruzeiro direto, é isso? Cruzeiro. Aí você tem uma das gestões do Cruzeiro, dos maiores times de todos os tempos, que é um time extremamente vencedor, com várias estrelas, com várias estrelas, que é muito mais difícil você administrar, quanto mais o nível aumenta, mais difícil é. E daí, eu sei que você vai pro César, daí você vai pro Minas, que é mais finalzinho de carreira, mas consegue, aí você tá numa confiança absurda, numa liderança, que você domina tanto o ambiente, que você consegue fazer qualquer time jogar, que é o grande lance do levantador, fazer o time jogar, não é só você, é tirar o máximo de quem tá do seu lado e fazer aquele cara jogar, né? A gente brincava assim, tipo, você é central? Ah, sou central. Você vai jogar onde? Eu vou jogar com o Maurício e vai pra seleção. Cara, era impressionante, todo central que jogava com o Maurício e ia pra seleção, né? Tipo, é que nem o Bruno na carreira dele, né? Tipo, ele fazia os times ganharem, tipo, ele ganhou tudo, né? Como atleta e fazia o time jogar. E assim, muita gente fala assim, ah, o Bruno não é tão bom. Cara, o Bruno é excepcional, jogador, atleta, né? Líder, né? E inteligente, né? O suficiente pra fazer o time vencer. Pegando esse gancho de Cruzeiro e Argentina, você trabalhou com o Wallace lá, né? Que ficou famoso lá na... O William Wallace, né? Que seria o coração valente, você, o William e o Wallace lá, que é o careca, e depois com a linha no Cruzeiro. Dois grandes jogadores que também estiveram na seleção brasileira. Claro que o Wallace, né? O Wallace do Cruzeiro, que joga até hoje, né? Acabou tendo uma carreira mais longeva, com mais títulos e com uma expressão maior e tal. Mas eu queria falar assim, porque é curioso, né? Tipo, Charaz jogando com você e sendo vencedores nos clubes contigo, né? Mas grandes atletas, né? E grandes jogadores, esse cara, os caras craques de bola. O Wallace, o Jansen, O careca. Cara, o que a gente fez na Argentina, bicho, foi surreal, assim, como... Beiro do Weber de novo, assim, o Weber, ele que intensificou a maneira de jogar, do levantador. Ele sempre falou isso. Ele falou assim, a minha construção de time, quando eu vou montar uma equipe, um time de vôlei, eu começo contratando o levantador e o oposto. Talvez pela história dele, né? Ele com o Milinkovic. Gilson. Ele com o Gilson, exatamente. Ele sabia que, tendo essas duas peças conectadas, o resto ele vai... O resto, né? Olha o que eu falo. Mas se os demais jogadores, ele vai encaixando e vai conseguindo conectar ali. Mas a conexão do levantador e o oposto, pra ele, sempre foi muito importante. Ele sempre falou isso pra mim. E aí, a gente começou a jogar, uma bola rápida, né? O Wallace, ninguém atacava essa bola. Ele ensinou o Wallace a dar uma passada só pra atacar essa bola. Então, assim, ele criou e, cara, a gente fazia coisas incríveis. A gente... Era muito legal jogar quadro. Porque ele era um oposto forte, né? Aquele do Wallace era um armário, né? O cara gigante, forte. Um dos caras mais profissionais que eu joguei no vôleibol. Ele e o Reinaldo foram os caras mais profissionais que eu já joguei até hoje. se cuidavam, caras dedicados, super preocupados com a alimentação, com o descanso. Era absurdo. Os caras profissionais na palavra mesmo, assim. E... E era um cara que... Super alegre de jogar, né, cara? Pô, piadista. O Wallace, quem conhece ele, sabe que ele é fantástico. E a gente encaixou no estilo argentino de jogo. Porque ele era muito habilidoso também. O Wallace, talvez, era o oposto mais habilidoso que eu já joguei também. O Wallace do Cruzeiro, o mais impressionante, né? A altura, as bolas por cima, aquele atacado, o salto, o gesto técnico totalmente diferente dos outros. Mas... Eram jogadores diferentes, mas dentro das suas características, formidáveis. Então, pra mim, foi uma sorte também jogar com eles, né? Me ajudaram muito. Não só eu ajudando eles nessa... No estilo de jogo deles, entendendo a bola, como deveria ser jogada, mas eles me ajudaram também. Porque, cara, os caras que rodavam bola eram de qualquer lugar da quadra, né? Impressionante. Então, foi muito legal. E jogadores diferentes. O Wallace careca era um cara que atacava a bola rápida. E se a bola passasse um pouco do ponto, ele consertava na mão, que era muito habilidoso. E o Wallace, pra mim, foi o mais difícil de se jogar, porque a bola dele era errada. Eu tinha que errar a bola pra ser a bola perfeita pra ele, né? Era uma bola melada em cima da rede, quase que em cima do bloqueio adversário. Então, ele ia por cima atacar a bola sem o menor problema. E se a bola fosse perfeita, um levantamento perfeito, ele ficava embaixo da bola e eu não conseguia atacar. Então, foi um desafio pra mim aprender a errar, vamos colocar assim, pra ser a bola perfeita do Wallace. Muito legal, cara. Isso é... Esses desafios são os que me motivam até hoje, assim. Eu adoro isso. Nossa, é muita loucura, né? Porque o Wallace... Essa é a bola errada, né? A bola melada, porque o cara não tem espaço, mas ele é tão alto que era a bola preferida dele. E a bola curta dele, né? Tipo assim, a ideia do levantador é colocar a bola perto da antena, esticadinha e tal, pro cara ter várias opções. A bola curta dele é um negócio absurdo, que ele ataca no bolso, né? Ele ataca muito fechada. E a bola por fora dele, ela saindo curta, por ele entrar de lado pra rede torto, ele tinha uma paralela esquisita que ninguém acreditava que ele dava pra atacar aquela bola. Então, todo mundo marcava pra dentro. E aí, ele conseguia tacar a bola pra baixo e na paralela. O cara absurdo, né? O Wallace ganhou a Olimpíada pra nós, botou nas costas, né? Porque o que ele jogou aquela Olimpíada do Rio é brincadeira, cara. Ah, mas tem uma virada de segunda que tem uma defesa do levantador que tava na quadra que é impressionante. Pegou em cima do Cauã aqui, ó. Cauã ou Cauê? Cauã. Cauã. É a verdade, mas ele, cara, pra eles terem uma ideia, a gente jogava com aquele medidor de salto, cara, a final, se não me engano, semifinal e final dele, cara, deu média de um metro, cara, média de salto. Ele tava voando, meu amigo, era bola nele, e eu falava pro Bruno, Bruno, não precisa inventar nada, meu amigo, bota a bola melada lá em cima da rede que sai com o abraço, que o homem tá um absurdo, cara. Ele jogou demais. E aí que surge o Sabe de Quem, né, do Luiz Roberto, com firmeza, é na Olimpíada com o Wallace, né, que depois ele... O William, olha aí, assim, eu tô carregando você na sua história e tal, e disse isso, e acho que você concordou, que você vira um grande jogador na Argentina e volta pro Brasil sendo mago mesmo, né? Eu acho que na minha cabeça é onde tudo acontece mesmo pra você. Mas você não acha que você demorou pra chegar na seleção, por tudo que você já tava jogando? Cara, eu acho. Mas é difícil, demorei, cara, porque eu peguei uma geração muito boa, né, Alê? Então, assim, o Ricardo, o Marcelinho, o Maurício... Eu lembro que quando eu tava na Itobras, eu fui treinar com a seleção brasileira. Você tem uma ideia da importância da Itobras pra mim? Foi a primeira vez que eu fui convidado, o Bernardo convidava alguns jogadores pra treinar, né, nessa época. Não era convocado, literalmente, mas era convidado. em 2004, antes da Olimpíada, eu fui convidado pra treinar. Então, o Maurício tava jogando na Itália, o Ricardo também tava na Itália, o Maurício, então, eles estavam fora e eu fui lá treinar com a seleção. Era uma maneira dele me conhecer mais de perto, de eu aparecer, né? Então, foi muito legal. A Itobras que me proporcionou isso. Um time, pra quem tá assistindo, pra quem tá vendo o podcast, até jovens jogadores, pra você ver que nem sempre o time mais embaixo da tabela, você tem essa mesma visibilidade do que o time tá em cima da tabela. E eu nunca tive medo disso. Eu sempre gostei de jogar nela, eu sempre fiquei muito fominha. Então, eu dei sempre alguns passos pra trás. Quando eu fui pra Três Corações sair do Suzano, eu dei um passo pra trás. Eu ganhava R$ 1.500,00 de Suzano como juvenil, eu fui pra Três Corações jogar adulto, ganhando R$ 500,00. Mas o que eu queria é jogar, cara. O Ricardo passava o ano inteiro na seleção e quem jogava era eu. Eu só não jogava quando ele voltava durante a Superliga. Mas durante todo o trajeto até a Superliga, eu que jogava. Então, eu queria jogar. Eu não gostava de ficar no banco. Eu era fominha. Eu queria estar na quadra. Então, pra ir pra Argentina, fazer uma coisa. Eu podia ir pro Banespa, né? Talvez jogar ou não. Mas na Argentina, eu ia ser o titular de um time e queria jogar. Então, o passo pra trás é muito válido na carreira de um atleta. Tem que entender isso também. Pra quem tá começando aí já quer ir pro Sada, já quer ir pro Minas. Calma lá, cara. Vai jogar nos times menores. Vai jogar. Vai aparecer. E a seleção, pra mim, apareceu em 2004, assim. Então, cara, a minha geração pegou grandes levantadores. Então, você fala, demorou? Talvez até pudesse ter ido. Lá como o Rafa foi. O Rafa, que é da minha geração, cara, exime o levantador. E sempre teve ali na seleção também, né, cara? Tendo como terceiro, nunca teve oportunidade de jogar. Até esses caras pararem da seleção, né? Eu ia figurar também talvez nessa condição. Mas eu acho que assim, eu tava num momento muito bom na Argentina. Eu tava jogando bem. O time ganhou tudo. Tá mesma coisa. Jogou 22 campeonatos. A gente ganhou 21 na Argentina. A gente jogou... A gente foi pra Itália jogar torneios na Itália. A gente veio pro Brasil jogar com a CIMED. Ganhamos da CIMED aqui também. Perdemos só um campeonato pra CIMED também. um Mercosul ou um Sul-Americano ou alguma coisa assim. Mas o time ganhou tudo, cara. É um time muito vencedor. Eu falo que foi o melhor time que eu joguei. Mais do que o Cruzeiro. Pela forma como a gente jogava, cara. Pra mim, o vôleibol mais bonito que eu vi jogar até hoje que eu atuei foi esse time do Bolívar da Argentina, cara. Era maravilhoso. Era lindo de ver o time jogar, cara. Era impressionante. Então, aí teve esse papo de naturalizar o argentino, né? Ele pintou isso pra mim lá porque eu já achava que eu não ia mais jogar pra seleção. Eu já tava lá, tava bem, tava ganhando e não era lembrado. Eu falei, cara, com 30 aí, eu tava com 33 anos, cara, 32. Eu fui pra lá com 29 pra 30 e já era, né? E aí pintou esse papo, cara. O bebê perguntou, né, se você quer te naturalizar pra jogar o Mundial de 2010. Teve o Mundial de 2010. Eu falei, cara, eu topo, velho. E é legal que a pergunta que eles deram pra mim os dirigentes é assim, você tem algum problema de vestir a Celeste Blanca? Caraca! É. Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum. Se vocês estão me dando essa oportunidade, cara, de jogar um 2010 Mundial e Olimpíada em 2012, eu vou, eu não vou ter mais chance pelo meu país, eu topo. E aí eu fui, fiz a papelada, entrei no processo de naturalização, mas nesse meio tempo eu recebi a proposta do Cruzeiro de voltar em 2010. E aí pesou família, a proposta nem era absurda, eu tinha até mais um ano de contrato ainda no Bolívar, poderia continuar lá, mas eu já estava há quatro anos, já tinha ganho quatro anos do campeonato lá e é que eu te falei, desafios pra mim são os que me movem, não tem jeito. Você tá falando, pô, mas você tá mega vencedor aqui, você vai sair daqui? Eu falei, cara, eu vou porque eu quero ver se eu consigo ser vencedor em outro lugar também. Se eu consigo levar um time a ser vencedor em outro lugar, é ser meu desafio. E é por isso que eu voltei e não me naturalizei argentino e aí voltei pra seleção com 33 anos no Brasil, cara. E era uma coisa que ninguém imaginava. E fui campeão olímpico aos 36. É. É um processo inverso, né, mais ou menos assim. Caraca, que loucura. Que loucura. Não, e assim, você com a camisa da Argentina me causa uma certa estranheza de imaginar, né? Porque, né, quando que seria imaginado? Eu nunca, não me lembro de ter acontecido nem um brasileiro jogar pela Argentina nem um argentino jogar pela seleção brasileira. Não me lembro. Acho que tem o Manhano que foi técnico, né, do basquete. É. É, que era argentino e foi técnico da seleção brasileira. Mas atleta pra vestir mesmo assim. Cara, que... E seria um baita de um desafio, né? Seria um baita de um desafio. E o Detico, na verdade, o Detico foi meu reserva no Bolívar, né, durante uns anos. ele era ainda juvenil na época. Então, ele tava começando ali. Não tinha um levantador pronto pra 2010, por exemplo. Pra falar, não, ó, a gente tem um levantador já agora. Por isso, o Weber, né, me propôs isso na época. Era o técnico da seleção. É. Ainda bem que eu não aceitei. É, né? Não. Se você olhar o fim da história, né? O campeão olímpico, cara, não tem nem discussão. Mas seria, né? E é totalmente entendível, né? Uma vez eu cobri um mundial de futsal aqui no Brasil. O Brasil foi campeão. Isso foi em 2008. E foi a primeira vez que tinham muitos brasileiros espalhados em várias seleções. Tipo, na Rússia tinha dois. O Pula, eu não lembro o nome do outro. Cirilo. Cirilo e o Pula na Rússia. Cirilo. Uma galera, assim, distribuída, assim. Vários brasileiros. E tinha uma discussão, cara. Por que esses caras? Mas, assim, cara, era a oportunidade do cara jogar um negócio grandioso, porque a seleção interna era muito forte, né? Era a seleção da época do Falcão do Auge, Schumacher, enfim, vários jogadores. Então, assim, era difícil de concentrar. É o que você está falando, cara. Você disse, pô, como é que eu ia jogar, né? Era Ricardo e Maurício, Ricardo e Marcelinho e tal. Como é que eu ia entrar nesse meio e tal, né? Enfim, várias discussões. Mas não tem como falar com você sobre vários assuntos, né? Então, vou até dar uma acelerada aqui, peço desculpa. A Olimpíada de 2016, você vai, você tem uma função muito importante para o ciclo, eu acho, principalmente pela experiência, né? E... E... E pela precisão de jogo, né? Tipo, você está muito tranquilo e você sempre foi muito confiante. É uma coisa que pega muito para mim como atleta, assim, né? Ver um atleta extremamente confiante, né? Eu lembro que eu estava fazendo a cobertura dos jogos e você dizia, não, não, a gente tem uma coisa muito importante lá na frente e já está combinado. E o Brasil estava numa draga. Estava numa draga. Se não é, esse jogo contra a Argentina tinha caído fora, o jogo contra... Nossa, era uma draga. Então, eu não sei, cara. E, assim, e naquele momento, eu queria chegar, assim, na importância do seu relacionamento com o Bruno na Olimpíada. porque, para mim, eu falei sempre isso, talvez agora nesses Jogos Olímpicos não tenha funcionado desse de Paris, mas nesse 16, para mim, nos outros confrontos e quando a seleção estava mal e que precisava mais dele que nem podia errar, ele não errava. Porque era uma seleção que estava jogando com o Maurício e com o Lucarelli e o Maurício se machucou, o Lucarelli estava machucado, o Chupita estava baleado e tal. Ele começou a Olimpíada não acertando a bola dos caras na ponta e termina não errando nenhum lance dos caras na ponta. Tipo, assim, é um negócio, para mim, que sai muito do normal, assim, do que você vai dizer, Paulo, não vai dar. O cara está levantando mal para os caras, mas daí ele para de errar e o time ganha. Eu queria saber como é que funcionava a sua relação com ele, assim, o quanto ele era aberto a você falar e o quanto você podia falar, assim, enfim, ajudar mesmo. Cara, ele tinha relação de irmão, cara, assim, eu e o Bruno, a gente se deu muito bem. Talvez por essa característica mesmo, assim, sabe? Ele... O Bruno é um cara muito inteligente, né? O Bruno é mentalmente surreal, isso aí é indiscutível. O cara mais forte mentalmente que eu já convivi. E o cara muito inteligente e muito humilde, né? O Bruno teve uma humildade incrível. E aí eu falo assim, a inteligência dele, no sentido assim, ele sabe das limitações dele. Todo mundo sabe, né? Por quê? Porque a gente tinha acostumado as gerações a ter levantadores virtuosos, todos. Maurício, extremamente virtuoso. O William, né? O William, que é a minha inspiração, a minha primeira inspiração, camisa 7, eu jogo com a 7 por causa dele, pra tentar levar o nome dele, eu falo isso pra ele, até chorou uma vez nessa conversa, pra tentar levar o nome dele o mais longe possível, porque ele foi o primeiro cara que eu vi jogar, o levantador. Tinha o mesmo nome que eu, falei, cara, vou usar o mesmo número que esse cara e vou estender o máximo que der. Então, o William, Maurício, Ricardo, o próprio Marcelinho, super habilidoso. O Bruno não é tão habilidoso assim, não é tão virtuoso assim. Claro que ele faz coisas geniais, porque ele é um cara que treina absurdamente mais do que todo mundo. E ele treina absurdamente mais do que todo mundo, porque ele sabe disso, pela inteligência dele. Então, dentro desse nosso relacionamento, que eu falo que é de irmão e de tanta confiança entre os dois, ele fala isso pra mim, eu brincava com ele, porque acabavam nossos treinos, antes da Olimpíada, em 2016, estava treinando lá em Saquarema, e acabava o treino, o Bernardo vinha e falava, vai, galera, vamos lá, vocês dois biruta, vamos lá, bola na biruta, vamos fazer mil levantamentos na biruta. Aí eu falava, cara, Bruno, a gente fez mil ontem, meu braço, não estou conseguindo levantar o braço, estou tocando a bola, vamos fazer amanhã, deixa pra fazer amanhã. Ele falava assim, você pode, eu não posso, eu tenho que fazer todo dia, porque se você ficar um mês sem jogar, você vai chegar e vai botar a bola onde você quer, porque você é habilidoso, você tem essa condição, eu não tenho, eu tenho que tocar a bola todo dia. Aí eu falava, então vamos lá, é bom que você, vamos levantar a minha bola, entendeu? Então assim, a inteligência dele nesse sentido, ele é muito bom, porque ele treina e ele faz acontecer. Como você falou, o levantador mais vitorioso da história do nosso país, o cara que mais ganhou em todo lugar que ele foi, ele ganhou, porque ele tem amanhã, ele sabe fazer o negócio acontecer, ele sabe das limitações dele, ele treina pra isso e ele supera isso. Então ele é muito bom, o Bruno é muito bom nesse sentido. Então muita gente compara, eu falo, é por causa da virtuosidade, talvez ele não seja tão virtuoso como os grandes da nossa história, mas é o mais vencedor, ele não importa, meu amigo, o negócio é ganhar, ele ganha. Então esse é o ponto muito positivo. Então a gente tinha esse relacionamento muito bom, cara, eu trocava ideia, eu falava, eu tentava acertar a bola dele do Wallace, ele tinha um grande problema em acertar a bola do Wallace, porque é uma bola difícil, como eu te falei, e como eu jogava com o Wallace, eu tive mais tempo pra acertar essa bola, eu demorei também, não é porque eu sou melhor ou não, porque eu demorei mesmo, eu tive mais tempo, ele tinha pouco tempo, a gente se juntava na seleção, ele tinha aquele tempo curto pra acertar essa bola, então a gente ficava trocando ideias sobre isso o tempo todo, porque o Wallace é o cara que ia ganhar a Olimpíada pra gente, a gente sabia disso, eu falava pra ele, era o cara que a gente tinha que acertar a bola, tinha que botar ele confortável, porque era onde a gente ia desafogar. Aí entrou outros, lógico, o Chupita foi, porra, fundamental da semifinal, jogou muito, semifinal, o Chupita arrebentou, como todos os outros tinham a sua função. Então, olha, eu acho que a gente, esse relacionamento foi muito, e o Bernardo tinha isso comigo também, cara, deu uma história muito, muito legal pra contar, que eu acho que é onde o Bernardo, pra mim, ele e o Weber, essa gestão de pessoas são os caras incríveis, nesse sentido, a humildade também do Bernardo, a gente teve uma reunião uma vez, acho que pouca gente sabe disso, a gente teve uma reunião com um psicólogo, tipo uma semana antes de começar a Olimpíada, a gente teve uma reunião com um psicólogo, com o Gilberto, que era o nosso psicólogo, que era assim, era eu, o atleta de frente com o treinador, e você falava o que você esperava do treinador, e o treinador ia falar o que esperava de você, tete a tete, se olhando no olho, e aí, eu tive essa reunião com o Bernardo, e aí eu falei, era a minha vez, eu comecei, eu falei, Bernardo, o que eu espero de você é o seguinte, você acredita em mim, que eu tô pronto, se precisar, eu sabia que eu não ia jogar, não era levantador titular, e não tinha o menor problema isso pra mim, porque dentro do nosso relacionamento, eu acho que um bom líder também tem que entender isso, qual que é o teu papel dentro da sua equipe, e o meu papel, eu sabia muito bem qual que era, e eu falava, eu sei o meu papel, eu sei que eu sou levantador reserva, e eu sou que assim, eu tô pronto pra apagar um incêndio, meu amigo, e o problema, eu quero que você confie em mim, que eu vou entrar, e vou resolver o problema que tá acontecendo naquele momento da quadra, eu tô pronto pra isso, eu sei que o Bruno que vai jogar, ele tem que jogar, o time tá bem na mão dele, mas assim, eu tô pronto pro que der e vier, ele, não, eu confio 100% em você, sei disso, ótimo, e você é isso mesmo, sua função é, e ele falou, só que você tem mais uma função, e agora é a minha vez de falar, eu vou falar isso pra você, você tem uma maneira de liderar, que é diferente de todos os outros, e diferente de mim, porque você é um cara que cobra dos caras, mas ao mesmo tempo você faz uma piada, faz uma brincadeira, e essa cobrança alivia pra eles, eles recebem isso de uma maneira muito mais leve, então, esse teu estilo de liderar vai ser fundamental em alguns momentos dos jogos que eu não vou conseguir fazer, olha isso, o Bernardo falou isso pra mim, cara, então, por exemplo, vai ter momentos dos jogos que eu vou pedir tempo, é você que vai falar com o Carelli, porque é um cara que sente mais o meu tipo de cobrança, então, eu vou colocar esse papel em você, eu falei, tá louco, é isso, muita responsabilidade pra mim, cara, ele falou, não, mas você consegue fazer, você tem condições de fazer isso, então, cara, ele me deu essa responsabilidade, foi muito legal, então, tinha momentos do jogo em alguns tempos que ele me tirava do lado do eu e do Carelli, eu ia lá e falava com o Luca, eu ia lá e falava com o Chupita, ele me deu esse espaço, cara, é sensacional, olha aí a humildade do cara e o nível de gestão de um cara pra entender isso e colocar um outro cara nessa função em algum momento do Jogo, foi incrível, então, isso, ainda, dentro dessa pergunta que você me fez, esse relacionamento com o Bruno, era, você ter uma ideia de como é que era essa liberdade que a gente tinha, em todos os aspectos, não só eu e o Bruno, mas dentro dessa liderança de quadra, foi por isso que deu certo, não tenho dúvida disso, cara. Genial, e enxergar isso, enxergar e delegar isso, você virar um auxiliar técnico, você virou um... É um liderato, um liderato. Agora, eu te pergunto, por que você pediu dispensa depois? Por causa da minha família, cara, eu acho que, pô, minha mulher segurou uma barra, minha filha nasceu em 2013, e meu filho nasceu em 2015, cara, ela pegou todo o ciclo com dois meninos pequenos, a gente estava morando em Belo Horizonte, não tinha família perto, a gente nunca teve babá, era ela o tempo inteiro com os dois, cara, então, assim, ela falou, vai em 2016, é teu sonho, eu seguro a barra aqui, e vai seguir o teu sonho, aí, depois de 2016, eu falei, cara, nada mais justo do que agora, eu falei, cara, agora o meu tempo é para vocês, não ter a menor condição de depois de quatro anos longe de casa, passando o Sacoarema o dia inteiro lá, semana inteira lá, chegar em 2017, falar, vou continuar ali na seleção, porque eu vou jogar uma liga mundial, um sul-americano, e vou deixar você cuidando dos meninos de novo? de maneira nenhuma, cara, então, sempre, durante esse período, era vôlei, mas a minha família em primeiro lugar, cara, e como a gente falou, como eu fui mais velho, né, para a seleção, 33, 36 anos, quando você é um garotão, você fica enfurnado nessa aquarema, é só alegria, meu amigo, não tem problema nenhum, pega passagem, vai para outro lugar depois, passar um fim de semana, eu não, eu tinha família, eu tinha filhos, eu tinha obrigações, então, a seleção passou a ser segundo plano para mim, não era mais o primeiro, depois de 2016, era o segundo ano, o primeiro ano é a minha família, então, eu pedi dispensa em 2017, aí falei para o Renan, se precisar de mim em 2018, eu volto para o Mundial, que é um campeonato importante, se você não encontrar ninguém ainda nesse meio tempo que assuma a responsabilidade que eu tenho, eu volto, aí fui em 2018, aí em 2019, mesma coisa, depois do Mundial, eu falei, Renan, não dá para mim, cara, agora é minha família, né, minha prioridade é família, tal, 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 2020, se precisar de mim, cara, eu vou estar pronto para você, Olimpíada de novo, isso não é soberba, não é achando, eu sempre falei assim, se tiver alguém melhor do que eu no meu lugar, pode votar, e você voa para mim, não tem problema nenhum, cara, o meu papel era 2016, eu queria ir para aquela Olimpíada e ganhar aquela Olimpíada, depois, se eu pudesse ajudar, ou se você, se você achar que, de alguma forma, eu vou contribuir ainda para a seleção, eu volto, mas nesse meio tempo, a minha família é o primeiro lugar, sempre deixei claro, entendeu, e aí em 2020, ele achou o cachorro, que já estava numa condição boa, melhor, que jogou muito tempo contigo, né, está ótimo, valeu, William, eu tenho que tocar nesse assunto, que assim, eu acho que molda o seu caráter ao longo da sua vida, né, eu já entrevistei você várias vezes, assim, enormemente, assim, me considero seu amigo e tal, ah, eu lembrei disso, você falou da família, né, tem uma foto maravilhosa, que eu cheguei a mandar para a sua esposa, não fui eu que tirei e tal, que é você, na final Olímpica, né, com a Moran jogando, eu não sei se é o Cauã, se é a sua filha, é a Nina, é a Nina, né, joga para cima, a foto é linda, cara, a foto é linda, eu chego a ficar arrepiado, assim, de lembrar, eu não sei se as pessoas sabem, muita gente deve saber, que você perdeu seu pai no acidente aéreo, da TAM e tal, não quero nem falar, na ausência, assim, que eu acho que, que todo mundo sabe, o quanto que dói e tal, mas, e quando eu te entrevistei a primeira vez, que você falou sobre, sobre isso, né, sobre o acidente e tal, você falou, e você repetiu isso aqui hoje, né, que seu pai sempre dizia, assim, você não pode ser igual aos outros, você tem que ser o melhor, você tem que fazer o melhor possível, você não pode ser igual, você não adianta, então você vai estudar, né, você falou isso da primeira vez, e é mais ou menos o que você falou aqui agora, assim, e eu acho, assim, que você perde seu pai adolescente, né, você perde ali, né, numa idade, 17 anos, numa idade, assim, que ele é muito referente, assim, essa liderança que tu tem, natural, né, que é uma liderança natural, que você vai trabalhando, assim, o quanto vem do seu pai? Cara, vem daí, né, até porque meu pai, foi o primeiro modelo de liderança, dentro de casa, família, o cara liderava a família, né, então, a gente fala muito de liderança corporativa, liderança no esporte, mas a primeira é dentro da sua casa, eu vivenciei, meu pai é um líder dentro de casa, era o cara que, trabalhava, viajava, passava, às vezes, meses longe de casa, pra dar uma vida melhor pra família, como ele organizava toda a nossa situação dentro de casa, as viagens que a gente fazia, o que ele achava que era importante, também, pela ausência dele, durante o período, juntar todo mundo, fazer uma viagem entre família, era um líder, isso é uma liderança, hoje, como pai, eu enxergo ainda mais isso, né, como é importante você ter essa liderança dentro da sua casa, pra sua estrutura familiar funcionar, né, o exemplo, a liderança, por exemplo, todo mundo fala, né, é um exemplo dentro de casa, é o pai trabalhador, é o pai que chega, que é amoroso com os filhos, que é amoroso com a sua esposa, é, é, isso é liderança, então, o meu pai foi o primeiro líder que eu presenciei, né, com 16 anos, mas eu não tinha essa noção, né, de que era uma liderança, de que o que é ser líder, mas hoje eu consigo entender, então, eu não tenho dúvidas que eu fui moldado dentro de uma família estruturada, eu acho que é muito importante, e com um líder nato, que era o meu pai, sem dúvida, é o cara que me formou nesse sentido, e o lance de ser o melhor, cara, foi uma promessa feita a ele, entendeu, então, isso eu levo, ele só falou que só me apoiaria no esporte, se eu prometesse pra ele que eu me dedicaria, dedicaria pra ser o melhor naquilo que eu tava fazendo, eu não ia ser mais um na multidão, né, como a gente fala, então, e essa promessa é muito legal, porque, norteou toda a minha carreira como atleta, até o último dia, eu joguei pra ser o melhor, então, eu brinco com o Bruno, até, você pode perguntar isso pra ele, eu falei que depois de 2016, eu falei, bom, promessa cumprida, né, olhei pra cima, lá no pódio, falei, pai, tá aqui, ó, eu sou o melhor, como eu prometi, mas no dia seguinte que eu cheguei no Cruzeiro, já tava treinando pra ser o melhor de novo, então, e aonde que eu percebi isso? Eu parei de jogar, eu entrei na televisão, eu falei, cara, eu vou ser o melhor comentarista, então, é o meu norte de vida, não é só o meu norte como profissional, ou porque eu prometi meu pai, como atleta, ser o melhor, eu acho que a vida, você tem que ser, trabalhar pra ser o melhor todos os dias, e eu falo que eu encerrei a minha carreira como atleta, não encontrando o meu auge, porque isso foi uma maneira de sempre estar buscando ser o melhor, e aí, tudo que eu faço hoje, como comentarista, eu procurei ser o melhor comentarista, nesse ano que eu trabalhei ali, agora eu vou ser dono de um clube, eu vou ser o melhor dono do clube, então, é um norte de vida, não adianta, é a minha frase de cabeceira, como a gente fala, então, é um cara que me ensinou isso, me deu o norte da minha vida, o cara simplesmente fez isso. É, muito legal, ele é panameño, né? Panameño. Panameño. Bom, você vai estar morando nos Estados Unidos, vai estar se mudando para os Estados Unidos, e eu quero deixar aqui, que você tenha a possibilidade de seguir o William Júnior, virar um torcedor, um professor da brusa, ter um concorrente da brusa, em qualquer lugar, abrir uma franquia da brusa, é só morar nos Estados Unidos, e não é tão difícil, porque o Lucas Negrinha, a Nexus Nexus, está aqui conosco, para te mostrar, Aliás, o William conhece o Lucas, dá uma olhada, fala aí Lucas! Ale Oliveira, e amigos do Ataque e Defesa, Lucas Negrinha aqui mais uma vez, da Nexus Next, e hoje, realmente é muito especial, principalmente para mim, que tive a honra, e o privilégio, de acolher o William Arjona, aqui no nosso escritório, onde ele pôde, conquistar o Gwinkai dele, através dos nossos especialistas. William, mais uma vez, muito obrigado, já tive a oportunidade, outras vezes, de te agradecer em público, mas fica aqui, o meu real agradecimento a você, você foi meu primeiro cliente olímpico, que foi aprovado, em três dias aqui, na imigração, e você vai vir para os Estados Unidos, continuar, e começar uma jornada nova, uma jornada diferente. Eu fico muito contente, porque a gente conversou lá atrás, e você realmente confiou no nosso trabalho, e foi um trabalho, no dia a dia, você mostrando as suas evidências, você mostrando que realmente é um cara muito diferenciado, e a gente fica muito orgulhoso de ter o resultado final. E é isso que eu falo todas as vezes aqui no Ataque e Defesa, que você não precisa ser um gênio da bola, do vôlei, que você não precisa ter uma carreira olímpica, como teve o William, mas você pode sim continuar a sua carreira aqui, seja você do ramo esportivo, seja você também, de qualquer outro segmento, que tenha interesse dos Estados Unidos, como por exemplo, engenharia, você da área artística, você da área de tecnologia, contabilidade, você médico, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, é uma gama de profissões muito intensas e grandes, que eu poderia ficar aqui falando por horas, mas você que tem uma qualificação, pode sim aplicar para o Green Card, assim como fez o William. Então, QR Code na tela, eu retorno cada um de vocês, pessoalmente, nossos advogados, analisam o currículo, e eu volto com vocês, para explicar o processo, quanto tempo demora, qual que é o investimento, e como que vocês podem ter uma vida incrível aqui nos Estados Unidos da América. Então, relembrando mais uma vez, os Estados Unidos passam por uma transformação muito grande e precisam de profissionais qualificados. Então, venha você, tenha coragem, que o resto, a gente consegue certamente te ajudar. Um forte abraço a todos. William, mais uma vez, muito obrigado pela confiança e segue daí. Um forte abraço a todos. Você sabe que o Lucas agora virou corredor, né, William? Ele agora é maratonista. ele mora em Irlanda. Vai ser triatleta agora? Claro, ele mora no atleta. Por enquanto, ele sabe que está correndo. Ele faz musculação home office, musculação home office, ele faz musculação em casa. Moderno? E corre na Disney. Olha só que chique. Ah, aí sim. Gente finíssima, o Lucas. É um bom coração. O Lucas foi o cara que fez o meu processo de imigração. É. Então, Lucas, muito obrigado. E para quem está aí assistindo, funcionou, estou imigrando para os Estados Unidos pelo Lucas. Obrigado, Lucas Negrim, pelo apoio, por todo o suporte. O cara é fundamental. Caraca. Ó, chegou o momento que todo mundo estava esperando. É o momento do corte. É o momento do corte. Eu vou ter que aproveitar isso porque eu não sei quando eu vou falar contigo de volta, se vai para os Estados Unidos. Então, eu vou ter que fazer as duas coisas, tá? Primeiro, o seu dream team. Você vai, agora você é gestor, né? Você é gestor. Você vai jogar nesse time ou você vai ser técnico? Cara, tem que passar por essa fase mesmo? Tem, tem, tem. É difícil demais, cara. Ah, no cachê, no contrato do cachê da entrevista. Cara, eu vou jogar nesse time. Vai jogar. Não vou ser técnico, não. Eu também te esclarei. Vou botar aqui W7 de levantador. Centrais. É só do Brasil, né? Ah, o dream team é seu. Todo é inovado. Todo é inovado. Você jogou no agente. O dream team é do mundo inteiro? Não, mas tem que ter, você tem que ter jogado junto. Centrais, cara. É. Douglas Cordeiro. Sabia que você ia botar ele. Eu sabia. E... Simon. Não, você é igual de cara que pule pouco, né? Eu já vi isso. Tá louco. Esses caras eram 20 bolas levantadas e 18 no chão, meu amigo. Cada um pulava o metro. Ponteiros. Cara, ponteiro. Giba, eu não joguei com ele, mas pra mim, o melhor jogador de todos os tempos. Não tive oportunidade de jogar com o Giba. Infelizmente, eu falo isso, já falei isso pra ele também. Impressionante. Treinei com ele um pouquinho na seleção, acho que uns dois dias só. Mas pra mim, o que ele fazia com a altura dele é surreal. Cara, difícil demais da lenda. Tem tanto cara bom que eu vi jogar. Eu não vou escalar, mas eu vou falar só pra Giovanni, Tandi, Murilo. Cara, nossa, chupita. Puta, tem muito cara bom aí. Eu botei, então, Giba. É. porra, cara, que difícil, velho. Eu vou cortar o Tandi, vai, Gibi Tandi. Tá. Pouco habilidoso, meus ponteiros. Oposto. Também, cara. O cara que eu joguei aqui é fantástico, o Max, pra mim, mas o Wallace, cara, o Wallace aí, do Cruzeiro. O Alinha. O Alinha. Tá, eu tenho que fazer essas duas perguntas, tem que escalar um líbero e um técnico. Técnico Weber. Aham. E o líbero, pô, tô na dúvida aqui. Vai, vai escada, vai escada, vai escada. Beleza, tá bom. Então, a seleção do Willian ficou assim, o Willian e o Alinha, o Wallace do Cruzeiro, Giba Itandi, Douglas Cordeiro e Simon, né, o cubano que jogou com ele no Cruzeiro, o Douglas jogou com ele na online, no Cruzeiro, cara, jogador espetacular. Hoje é empresário em Fernando Noronha, aliás, precisamos fazer uma caravana do ataque e defesa pra ir lá. Pousada do seu Dodó, hein, quem quiser ir lá pra Noronha. O escada de Líbero e o Weber de técnico. Agora chegou a hora que todo mundo fica me cobrando aqui nesse negócio pra gente te liberar pra você ir pro aeroporto. Quem foi melhor? O Willian Mago ou o Ale Oliveira? O Willian Mago. Porra, eu não ganho de ninguém, Willian. Mas foi você que me inspirou com a bola de primeiro tempo de manchete. Mentira, mentira. O Willian Mago ou Brasília, Matheus Brasília? O Willian Mago. Willian Mago. O Willian Mago ou Sandrinho? Cara, com uma mão pra trás do seu livro. Sem dúvida nenhuma. Melhor do mundo disparado. Ele veio aqui, eu falei, a chamada é o melhor levantador do mundo com uma das vozes. Não, mas quem que foi melhor? O Sandrinho melhor que você ou o Willian Mago? O Willian Mago. O Willian Mago. Tá. Vou jogar um pouquinho mais pra trás. Willian Mago ou Marcelo Madeira? Madeirinha. O Willian Mago. Ah, vai passar, não. O Willian Mago. Agora já tá ficando apertado aqui, hein? O Willian Mago ou Toca, Leandro? O Toca jogou demais, hein, cara? Eu acho que o Toca. Você acha que o Toca? Não, o Toca jogou. Sem falar que ele é unanimidade como pessoa, né, cara? Então o Toca é melhor disparado. Ele é o meu próximo entrevistado, tá? Meu próximo entrevistado aqui. Então você perdeu um confronto. Mas eu não vou fazer do Toca pra frente, vai ser você. Willian Mago ou Rafa? Cara, empatado. Empate? Empate. O Rafa jogou demais na minha geração. Eu acho que isso foi até bom pra gente, porque a gente sempre tem essa rivalidade nossa e jogou os dois pra cima, cara. então eu acho que sem brincadeira, o Rafa foi um dos melhores levantadores que eu vi jogar. Legal. E também entra nesse núcleo de pessoas incríveis, né? Incrível. Não, das pessoas mais educadas. Ele manda mensagem pra mim, ele fala assim, oi, Alê, tudo bem? Aqui é o Rafa, levantador, que joga não sei aonde, não sei aonde. Mas que Rafa? Tá aqui seu nome, você não precisa se apresentar. Fantástico, Rafa. William Mago ou Cachopa? William Mago ou Talmo? Cara, o Talmo ficou demais também. Eu vou na minha, vou botar em algo. Não pode ir pelo respeito, não pode ir pelo respeito. Eu sei que você respeita isso, cara. Essa galera vai ser assim. Não tinha uma finta aqui, só ele também. Qual? A de Zmico da Estrada com Maurício Paiona. O que é isso, cara? Todo mundo caía. O gesto técnico dele foi o melhor que eu vi que fazia essa bola, cara. William Mago ou Dececo? Dececo? Cara, acho que hoje o Dececo joga mais do que eu. É? Se olhar a carreira dos dois, Dececo? Beleza. Beleza, Beleza, beleza? O Dececo, para mim, é um cara extremamente habilidoso, né? Ele faz o time jogar. E, cara, me parece uma preguiça, brother. É. Mas ele joga muito, muito habilidoso, cara. E eu joguei com ele, assim. É o meu pupilo. Dececo é um dos pupilos, assim, também. Então, acho que ele... Na orgulha. Venceu o mestre. Venceu o mestre. William Mago ou Paulo Roese? Roese, cara. Pois é demais. William Mago ou Weber? Levantador. Eu vou ganhar dele nessa, cara. Só de sacanagem. Eu vou ganhar só de sacanagem. Deixa ele... William Mago William Mago ou William Capita? Capita disparado. Sem teoria. William Mago ou Marlon? Empate. Marlon jogou muito também. Esses caras, acho que a gente está tudo no mesmo nível. Eu, Marlon, Rafa, tudo no mesmo nível. Eu vou botar o maior empatado também. Jogou muito. William Mago ou Bruno Moça Rezende? Empate. Empate. Bruno, melhor que muitas coisas e eu ali equilibro em algumas outras coisas. O Marco Freitas que fala um negócio legal, que fala que dentre todos os virtuosos que você disse, que a gente elencou e está falando aqui, o Bruninho talvez seja o melhor jogador, o melhor levantador atleta, que melhor sacava, que melhor bloqueia, que melhor defende. William Mago ou Marcelinho? Marcelinho foi meu primeiro espelho. Foi o primeiro cara que eu usei como profissional, tenho um respeito gigante. O cara me ensinou muito. Marcelinho. Marcelinho. William Mago ou Maurício? Maurício. Esse é o melhor de todos os tempos. Maurício ou Ricardinho? Não, William Mago e o Ricardinho. Agora eu falo, beleza, me aliviou um pouquinho. Ricardinho, Ricardinho também, sem dúvida. Ricardinho jogou demais. Tá, ó, você perdeu Roese, William, Maurício, Ricardo, Marcelinho, Toca e Detico. Tá ótimo. tá ótimo. Melhor levantador brasileiro de todos os tempos, quem é? William Mago. Não vou entrar nessa não, meu chão. Como é? O povo tá esperando a sua resposta. Pronto, William Mago, o camarão, tá feita a resposta. Eu vou entrar nessa nunca. Tava na ponta da língua essa já. Pilantragem. Não fique... Vamos cortar essa parte, não pode entrar, senão os caras vão começar a prender. Não vou entrar nessa não. William, cara, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e a gente tem como final, né, eu tenho uma bola de vôlei no estúdio que eu passo pra você e pergunto pra você encerrar, assim, o que é o vôlei na sua vida? Cara, na minha vida, é... é o... é o meu lifestyle. é o meu estilo de vida, assim, o vôlei me moldou como pessoa, o esporte, né, em geral, mas como o vôlei, você mencionou, o vôlei é o meu lifestyle, é onde eu aprendi a conviver com pessoas diferentes, é onde eu aprendi a conviver com culturas diferentes, é... aprendi a respeitar pessoas que pensam diferentes de mim, é... vôlei é... cara, é uma escola de vida, assim, o esporte é uma escola de vida, eu sou muito grato, me deu tudo que eu tenho como família, como... bens, né, como... como patrimônio, mas acho que o mais importante de tudo, o vôlei me deu a oportunidade de conhecer países, conhecer pessoas, conhecer lugares, é... me deu tudo, cara, o vôlei é isso mesmo, é o meu estilo de vida, e eu nunca saí dele, né, eu saí como atleta pra ser comentarista de vôlei, e eu saí de comentarista de vôlei pra ser dono de clube de vôlei, de ser técnico de vôlei, então, a minha vida inteira, desde os meus sete anos de idade, é o vôleibol, é meu lifestyle, de verdade. Que demais, William, cara, eu ficaria horas conversando contigo, que tem vários assuntos que a gente nem falou, fala muito da posição específica, assim, eu vou ter que ir pros Estados Unidos, cara, vou ter que ir pros Estados Unidos, de entrevista, minha casa tá de portas abertas, eu quero desejar toda a sorte do mundo com esse novo projeto, mando um beijaço pro Guilherme Tênis, que ele é uma parte importante da minha história, assim, como evento, porque ele fez o 2x2 comigo quando eu treinei com a seleção, lá no Mundial, fiz ataque e defesa com ele, assim, e acaba sendo uma figura que eu lembro sempre, torço muito, de vez em quando ele manda aqui uma mensagem pra mim, pra ver que ele disse que assistiu um problema, toda a sorte do mundo pra vocês, e eu queria dizer, assim, que eu admiro muito você como levantador, assim, é um negócio absurdo, assim, porque, como você disse, não é fácil ser levantador com baixa estatura, não é o cara que salta mais, tal, que não vai enfiar uma porrada no saque, mas você construiu uma carreira baseada em dois pilares, que é liderança e habilidade, assim, e depois tudo vai se conectando, leitura de jogo, precisão, tal, mas, pra mim, é isso que me chama muito, muito, me chamava, né, muito a atenção, desde a primeira vez que eu vi você jogando, que eu joguei contra você num amistoso, e você inverteu uma bola da cadeira do juiz pra saída, eu falei, esse moleque tá retardado fazendo isso, cara, pra quê? Porque daí os caras vão me, né, vão falar assim, por que você não faz que nem o William? Vão me ferrar, cara, cara, assim, e eu acho que você teve uma carreira linda, brilhante, longa, de fazer times jogarem, que é um talento, assim, impressionante, e, assim, você nunca duvidou de você, talvez tenha faltado isso em mim como um atleta, assim, às vezes, ah, porque eu sou baixinho, os caras vão vir por cima de mim, ah, porque, putz, essa bola não acerta, e tal, e assim, e você transpira confiança, né, talvez pela forma de criação, talvez pela insistência, também pela postura, pela personalidade que foi se criando, assim, então eu vejo em você um dos grandes caras, agradeço muito ter a oportunidade de ter convivido na quadra contigo, assim, depois de ter acompanhado como repórter e saber tanto da sua história, assim, então eu agradeço em nome do vôlei, tipo, da comunidade do vôlei que é gigantesca aqui no Brasil e no mundo, assim, por ter tido você como um dos grandes atletas brasileiros de ter abrilhantado, deixado o vôlei mais bonito, eu acho que é um legado que você deixa, assim, impressionante, então, muitíssimo obrigado pela entrevista, adorei bater papo contigo, gosto muito de ti, então, obrigado, que a gente se veja mais vezes e que o papo continue. Obrigado, cara, obrigado pelas palavras, você é um cara fantástico, né, eu acho que toda a tua carreira curta como atleta, né, mas inspiradora também, e eu já te falei isso uma vez, acho que pouca gente sabe, você falou da minha, né, dessa minha resiliência, uma vez de me manter aí entre os melhores e do esporte, do vôlei durante tanto tempo, mas vem um pouco de você também, Ale, eu acho que já falei isso pra você, quando eu te conheci, quando eu fui dar uma primeira entrevista minha lá em São José, na televisão, o Lino, se não me engano foi o Lino, ele falou, cara, o Alexandre, que joga hoje em Nome Sul, esse menino é incrível, ele tá aqui todo dia, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, pra apresentar o Jornal do Tempo, pra dar a previsão do tempo da manhã, o cara não falta, um dia, o cara tá aqui, depois ele sai daqui, vai treinar, não tô falando mentira ou não? Não, é verdade, depois eu ia pra faculdade. Essa história também me inspirou, eu não te conhecia ainda, eu falei, cara, o cara joga vôlei, estuda, chega no jornal todo dia, às 5 horas da manhã, pra apresentar o primeiro horário do programa, da previsão do tempo, então assim, como eu te falei, são coisas, cara, que parece, passa desapercebido, talvez pra você, que vive, tá ali vivendo, mas pra mim, cara, como observador, como curioso, como eu pego o melhor de cada um, como eu falei aqui na nossa entrevista dos meus levantadores, eu também pego essas características de profissionais que passam pela minha vida, ninguém passa desapercebido, e essa resiliência talvez venha daí, dessa história também que eu escutei lá atrás, lá em Tobras, de um cara que era atleta, e que era jornalista, e que tava estudando, e que nunca deixou a peteca cair, cara, aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso também, se o cara faz, eu tenho que conseguir também, então é mais uma inspiração, talvez eu já tenha falado isso ou não, mas você tem um papel fundamental também nessa minha trajetória, e agradeço por isso, por ter te conhecido nesse momento, que era o início da minha carreira, e que eu aprendi que não tem dificuldade pra quem quer fazer o negócio acontecer, que você se tornou um dos maiores jornalistas esportivos ou da nossa televisão, eu acompanhei você com sucesso no Esporte TV, agora no seu podcast, e lá na televisão, lá em Floripa, por essa sua resiliência, e eu acho que as pessoas têm que pegar exemplos positivos, é o que falta pra gente hoje no nosso meio, talvez a gente tá se desvirtuando um pouco nas suas referências positivas, elas estão aí, e você é uma delas, Ale, e muito sucesso ainda nessa sua trajetória, você tenha ainda mais sucesso no podcast, que você possa inspirar mais pessoas como você me inspirou lá no início da minha carreira, e obrigado, tudo de bom pra você. Muito, 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 muito obrigado, mesmo. Quero deixar aqui minha reclamação, a única reclamação que eu faço é que eu convidei o William pra minha formatura, e ele não foi. Então, ficou essa ausência, ficou essa dívida. William, beijão pra você, tá? Obrigado, William. Beijão pra galera da Tizan, que nos ajuda aqui a produzir o podcast, tá sempre nossos parceiros mais presentes. Lucas, cara, que propaganda tu teve hoje, hein, Lucas? Nexus Ness aqui, ó, voando. E LPM, claro, soluções de TI pra sua empresa, procure a LPM. Beijo, William, fica bem, cara, fica bem. Beijo, cara, te espero lá, hein? Te espero na calícia, meu amigo. Vou lá, vou lá, já vou levar até picanha. É isso aí. Tchau, valeu. Beijo, meu querido, valeu. Fala, povo, vocês também? Sejam muito bem-vindos ao Ataque Defesa. A gente tá com novas ideias e formas de projetos novos pra falar mais de vôlei, mas pra isso acontecer a gente precisa da sua ajuda. Tem um QR Code aqui que você pode clicar e responder algumas perguntas pra gente entender o que você deseja receber de conteúdo, o que você pensa do atual conteúdo que a gente te entrega, pra gente melhorar e fazer isso aqui ficar ainda maior. Se você tiver dificuldade pra achar o QR Code ou fazer a sua câmera de celular funcionar, a gente tem um link lá embaixo na descrição desse vídeo, beleza? A gente se vê. Fala, povo, se cuida.